Gente, essa é a continuação do vídeo anterior A câmera tinha descarregado E aqui está o bolo pronto Aqui tá a Emily Gente, eu já desinformei, já decorei, super lindo Tá super lindo, ó Então, gente, foi hoje o vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like Essa daqui só foi a continuação Porque a câmera tinha descarregado Dê muitos likes, se inscreve no meu canal Ative o sininho das notificações Para não perder nenhuma novidade Porque tá super legal Beijo e tchau, tchau Pausa, mãe Gente, super lindo